Cada um tem o destino que escolhe e o seu é o Kaboom! Nós vivemos numa mesma casa, mas por que nós não nos conhecemos? Sua voz me irrita! Sua presença me irrita! O espaço fica pequeno para mim e para você! Eu não mudo e você muda o tempo tonto! Isso é nojento! O peso religioso e a vergonha do fracasso cada vez mais te traz para a escuridão e para a solidão! Pedacinhos de sofrimento o tempo todo, a noite inteira, que te fazem viver e sobreviver num pesadelo que nunca, nunca se acaba! Ei! Moço! Vem aqui! Você pode me ajudar? Eu preciso tanto de você! Vai me ajudar? Eu tô sem medo! Ei, meu... Eu preciso tanto de você! Você foi um prazer! Obrigado.